Salve rapaziada do canal, quem fala é o seu mesmo, Davidson Alves, como você sabe o canal que traz tudo sobre funk E ontem eu tava falando, né cara, como o final do ano parece ser uma época, né mano, muito pesada Que muita coisa ruim acontece, muita coisa ruim acontece mesmo, né cara Eu contei algumas situações que eu passei também nesse Natal, que foi bem complicadas Ontem, mano, aqui na minha quebrada, acabou morrendo dois jovens aí, tá ligado Que eu conheci assim de vista e tal, passava, cumprimentava E acabou morrendo nessa vida do crime, que é uma parada triste pra caramba, mano Que faz, quando acontece essas coisas, faz a gente pensar muitas coisas na nossa vida, né mano E hoje, cara, eu tava olhando aqui, dando uma olhada nos stories do Johnzinho VT E ele também perdeu uma pessoa muito próxima, tá ligado, que é o seu produtor E assim que ele recebeu essa notícia, ele cancelou todos os shows dele E como a vida é, tipo, uma roda gigante mesmo, né velho Uma hora o cara tava feliz pra caramba, chorando, comemorando, porque ganhou o prêmio de revelação do ano E agora ele perde uma pessoa muito importante na vida dele, que é o produtor, né velho Às vezes o pessoal não dá o devido valor ao produtor Mas pro MC chegar onde ele tá, mano, pra chegar, fazer o show, fazer as paradas tudo Precisa de um produtor, pro cara auxiliar o MC ali Precisa de um cara que fica por trás e tal, então tem tudo isso, né E sem contar, família, que pelas histórias do Joãozinho que eu vi ali, mano Era uma pessoa muito próxima, né velho E acaba que esse vínculo entre produtor e MC ali, velho Se torna uma família mesmo, porque o cara acaba passando mais tempo com o produtor Do que com a própria mãe, do que com a própria família mesmo em si, né velho Então, ou, quero desejar meus pesos pro Joãozinho Se eu não me engano, eu trombei eles lá em São Paulo, família Num dia com o Rian, teve show com o Pujãozinho VT Eu tava com o Rian e esse peri e acabamos trombando, tá ligado Então, velho, a vida, infelizmente, tem dessas coisas mesmo, velho E cada dia é uma surpresa Amanhã, hoje, tamo todo mundo aqui de boa Amanhã, só Deus sabe o que que pega mesmo, né É triste, tá ligado, família Então, meus pésimos aí pro Joãozinho da VT Que é um MC que se destacou bastante esse ano Não é à toa que também ganhou o prêmio, né, velho De MC Revelação do Ano Lançou muita coisa boa, mano A música mais destaca dele, né, cara Acho que é A Coração Gelado Que se tornou um hino também Tanta 1, tanto a 2, tanto a 3 E é isso, cara Tem que ser forte nesse momento, né, velho Eu vi as histórias também do pai do Joãozinho Aparentemente, eles ajudavam muito ele, tá ligado Tipo, era um cara ali da família mesmo E esse ano, família, eu quero tá assim também, mano Esse ano de 2022 até a partir de hoje mesmo Eu quero ajudar bem mais gente do que eu já pude ajudar, né Pra quem não sabe, mano Eu sou cria mesmo do Morro das Pedras aqui em Belo Horizonte E, velho, tem vários MCs aqui na Quebrada Que sempre perde uma oportunidade ou outra e tal E, às vezes, não dá pra ajudar todo mundo, né, família E eu decidi, cara Reunir os MCs aqui da Quebrada mesmo E fazer uma música pra gente lançar Sinceramente, eu não sei onde essa música pode chegar Se vai render frutos pra alguém ou não Mas minha parte eu fiz, né, velho Logo menos eu vou tá lançando aqui no canal Eu tô pretendendo já fazer isso agora mesmo A partir de acabando de gravar esse vídeo aqui Eu já tô indo lá, vai gravar essa música Os MCs aqui Às vezes eu solto hoje mesmo Mas o que me alivia é realmente saber Que eu pude fazer algo pra ajudar alguém Às vezes pode ser algo muito grande ou não Mas eu fiz minha parte, né, velho E esse ano eu quero tá assim, tá ligado, família Ajudando sempre quando eu posso Porque nesse período todo da minha vida, mano Eu encontrei várias pessoas Não foram muitas Mas encontrei algumas pessoas que me ajudaram bastante E a vida é assim, né, família Às vezes a gente vai precisar de ajuda E quando a gente tá tranquilo, mano A gente tem que ajudar o próximo também Então, é isso Demorou qualquer coisa Acho que eu faço o lançamento Não sei o tema ainda Eu postei lá no meu Instagram O tema dessa música Qual que vai ser Mas é isso, mano Vamos ver o que vai sair Eu tô com um DJ bom também Que é um DJ João Que vai trabalhar comigo E eu quero fazer isso muitas vezes, meu menino Dessa vez eu tô fazendo a minha quebrada Mas depois eu vou fazendo a quebrada De, não sei De outras quebradas E eu quero fazer com você também Que é MC Tem um sonho E é assim, tá ligado Ah, velho E a vida é assim mesmo, velho Uma hora ou outra A gente tem que partir mesmo, né, velho Então O que fica mesmo É o legado da gente, né, velho O pessoal pra contar Contar uma boa história Tipo assim Ó, fulano de tal Uma vez fez isso Aí os caras começam a lembrar De como fulano era Porque, sei lá Dinheiro É Bens materiais Tudo isso aí vai ficar aí Vai ficar aí Pro pessoal brigar aí mesmo Mas O que fica mesmo, né, velho São as boas lembranças As recordações Do pessoal tem da gente, né, velho As coisas boas também Que a gente fez pras pessoas Mas é isso Falou, rapaziada Muito obrigado Por assistir mais um vídeo Não esqueça de se inscrever no canal É nosso Valeu Tchau Tchau Tchau